Mano Oi Livro, fiz uma conta na Twitch Pra dar uma moral pra você, já estava te acompanhando Alguns meses Hoverbug Cara, obrigado mesmo, mano De coração, velho, acho da hora esse tipo de coisa Tipo, às vezes as pessoas Nem gostam de usar a plataforma Mas, tipo, só pra dar uma força pra nós Tipo, faz dessas aí, tá ligado Obrigado mesmo, de coração, mano Espero que você curta a live aí E acabe curtindo a plataforma também, né Porque a Twitch é da hora também, mano Então, espero que você acabe curtindo aí Posso fazer na base Ah, padrão, padrão Nossa, mas essa conta tá bem, né Vou ter que falar Nossa, o Wiggly, faz tempo que eu não jogo contra o Wiggly Será que hoje sai a gameplay? De Azul Meryl, tão desejado do canal? Meu Deus, pulei um campo aqui, Fluminense Por um momento eu achei que eu estava tão rápido que... Que o Wiggly já estava feito, tá ligado? Tá ligado? Bola rosa apenas, só que azul Um gol, foi bom, só faltou meu stack, mas não dava para forçar ali o MyChamp voltou Bom que o MyChamp perdeu tempo, porque ele podia estar farmando e adiantar o próximo gank dele, então para nós foi bom Eu acho que é o Greeninja, provavelmente Greeninja, Yoshi É o... Oh, let's gooo Eita Fala Nossa, deu ruim aqui Vai ter portal? Esse bar não pontuou nem uma vez ainda Vou mandar agora Peraí, peraí, peraí Pode mandar, tá? Vem comigo, vem comigo Let's gooo Azul Meryl Certo Eu só vou sair daqui, tá? Boa sorte aí o Coruja The Great Escape da Coruja agora Coruja O que é que eu acho que foi ele aqui? 525, vai dar tempo? Não, merda Será difícil pegar esse zetaque aqui, vou ter que falar Não, 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 ai Fede-me, fede-me Falei Foi isso, deixar morrer Meu Deus, obrigado, eu te abençoou Eu volto nessa parada ainda Pegou nível 2, quem que foi, o Zeny? Valeu Zeny Asumero broken? Meu Deus! Eu estive lá, faz isso não, tá maluco, sai de head e o cara querendo pegar o meu head velho, vê se pode, ficou maluco. A balinha é clicando, truque, 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 truque. Cara, eu não tenho ultimate aqui, acho que aqui é meio... Ai meu Deus velho, que moleco bom. Coruja ser do coruja, foi o troll? Cara, tomara que não né velho, espero que ela não seja daquelas que bazooka o zap sem a gente precisar, tá ligado? Cara, coincidimente eu soltei nesse jogo, mas teve uns vários ai né? Se você estiver perto de mim no zap e tiver mais de um cara junto, pode lutar para exertar e dar stun neles, tá? Se você estiver perto de mim no zap e tiver mais de um cara. Será que... Oh, tem gente vindo aqui. Eita, aqui embaixo tem três. Morreu dois. Pode mesmo, mamãe. Essa rige divertidíssima do meu boneco. Tá vindo dois por cima, mas... Nossa senhora. Tá, vai para cima dele. O Matiab está morto aqui comigo. Mano, o dano que eu estou dando. Mano? Cara! Me ajuda aqui na direita? Uhum. Ai, por que que eu entrei com a redação? Que louca! Não, por que que ele está continuando, cara? Acabei de falar para ele não fazer isso e ele está fazendo velho. Não. Mas é impossível, né velho? É impossível ter um jogo sossegado com esses caras no server, velho. Parece a espinha aqui que ela não pontua. É. Ela morreu. Não, tá? Meu Deus, caro só na base, velho. Que ódio, se a gente perder isso aqui, mano. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Ai, meu Deus, cara. O cara ficou dando DBS, velho. Manguita ganho, mano. Para que, velho? Antes eu tivesse o ult para tentar esvitar o Zap alguma coisa assim, velho. Ai, meu Deus. Salvamos ainda. Ei, estou aqui, ó. Zoro Ashura, o nome da criança. Caras! Família! E se eu vier aqui agora, hoje, para você, na live, ou para você que está vendo no YouTube depois, porque você aqui vai para o YouTube. E falar assim, Azumario é Broken. E ai vocês vão falar, ah, Livão, tá maluco, velho?